Como a gente tá falando de Pedro do Juninho, as comidas típicas são as principais destaques, né, dessa época do ano, dessa festividade, que tem grande importância aqui no país. E quando falamos nelas, alguns pratos são tradicionais, viu, Nath? Como a Maria Isabel, o fricassê de frango, né, o fricassê de carne de sol. Então a gente preparou uma reportagem especial falando justamente sobre isso. Porque aqui no Antenato sempre tem pauta sobre comida, né? É. É típico do nosso programa, então confere agora na reportagem. É tempo de bandeirolas, fogueiras e muita alegria. O São João está chegando e consigo as tradições mais gostosas do Brasil. Iremos explorar o sabor único das comidas típicas. Vamos conhecer dois pratos que são a alma das festas juninas. Que é a Maria Isabel e o fricassê de carne de sol. E quem vai nos ajudar nessa é a chefe de cozinha, Caroline Ribeiro. Vamos lá até ela? E eu já estou aqui ao lado da chefe de cozinha, Caroline Ribeiro. Caroline, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, aqui na sua cozinha. Os ingredientes já estão aqui prontos para serem preparados aqui da Maria Isabel, do fricassê. Olha só que legal. E a Caroline estava me contando, antes da gente começar aqui a preparar esses dois pratos que são a alma das festas juninas, que esses dois pratos têm um valor efetivo, sentimental. Me conta. Oi. Eu que queria agradecer por receber vocês aqui na minha cozinha. A minha Maria Isabel, ela foi feita desde pequena. Minha mãe gostava muito de fazer em casa. O fricassê foi uma ideia nova já para as minhas filhas. para a gente inovar nessa festa junina maravilhosa, que é o mês mais esperado do Nordeste. A alegria. E estamos aqui para levar a melhor comida para vocês. Verdade. Caroline, eu sou piauiense, mas eu não conheço fricassê de carne de sol. E eu estarei degustando aqui com vocês, tá? Então, bora lá para o preparo? Vamos! E o nosso fricassê, ele tem um diferencial muito importante. A gente não faz ele com o miro tradicional. A gente faz ele com batata inglesa. Como eu preparo? Leite, creme de leite, requeijão, queijo, sal a gosto e batata cozida. A gente bate tudo no liquidificador e leva para fogo. Aí, agora, a gente já refogou a carne de sol com verdurinhas a gosto, tá? Tomate, cheiro verde. Quem gosta de pimenta de cheiro, bota pimenta de cheiro. A gente coloca ele na travessa. Espalha ele bem espalhado. Aí, a gente vem com o molho. Aí, agora, a gente bota ele todo em cima. Para deixar ele bem molhado. Aí, para dar o toque final, porque é aquela coisa bonita, a gente coloca umas fatias de queijo por cima. Só para dar aquela gratinada, aquela coisa bonita. Aí, aqui vai ao forno só uns 15 minutinhos. Já está tudo cozinhado só para o queijo derreter. Após isso, só servir. E eu estou aqui experimentando o molho da Caroline. Que é o diferencial do fricassê dela. Porque o tradicional é feito com milho, como ela estava mencionando. E o dela é feito com batata. Uma delícia. E a nossa Marisabel é a velha e boa e deliciosa Marisabel. Qual o diferencial? Porque eu sempre falo. Amor! Amor! E aí, Caroline, pronta para degustar esse prato que, na verdade, você já é mestre em fazer aqui na sua casa, não é? Prontíssima. Bora? Estou ansiosa. Caroline, maravilhoso esse prato. A Marisabel, o fricassê de carne de sol, delicioso. Dois pratos que levam a carne de sol. Dois pratos juninos, que é a alma. Neste período, nas festas juninas, a galera procura muito. E quando a gente fala de São João, de festa junina, a gente já remete muito a Marisabel, a carne de sol em específico. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui na sua casa, na sua cozinha. E muito obrigada por ter ensinado a galera de casa também a preparar esses dois pratos maravilhosos. Eu que agradeço. Foi um prazer receber vocês aqui na minha casa. Voltem mais vezes, tá? E os dois estão disponíveis no nosso cardápio, tá? A gente está com o cardápio especial da comida da cá, São João. Que delícia! Gostam de episódios assim, de culinária? Coloca aqui pra gente que iremos amar trazer mais episódios e quadros como esses. Um beijo e um feliz São João pra todos! Que delícia, viu, Natália? Gatilhos, viu? Que eu não almocei, né? A gente começou o programa, não consigo. Já estou com fome já. Muito bacana, viu?